Senhoras e senhores, neste momento, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na pessoa de seu presidente, o doutor Ariel Nicolás César Dias e dos demais membros do Fonavit, farão uma homenagem à conselheira Daudice Santana. Nós vamos pedir aqui para todos os juízes, os juízes, juízes, desembargadores, desembargadoras aqui presentes, que formam o nosso Fonavit, fiquem em pé aqui, porque o Fonavit, na verdade, é um coletivo de juízes e juízas, não é só o comitê executivo, mas são todos os juízes, desembargadores, juízas, que atuam no Brasil afora, nessa temática da violência doméstica. Então, a gente tem que se ajudar, mas, na verdade, nós aprendemos muito mais com a senhora, aprendemos lições de humanidade, de gentileza, de prestatividade. Então, assim, a magistratura brasileira agradece de coração todo esse seu trabalho, que, na verdade, não vem em prol da gente, da magistratura, mas vem em prol, na verdade, das nossas jurisdicionadas, dessas mulheres vítimas de violência de gênero, que passam por todas essas dificuldades, a gente queria deixar um registro aqui público do nosso agradecimento, a gente só tem a agradecer mesmo toda essa disponibilidade, essa abertura, essa simplicidade, esse aprendizado que foi esse tempo de convivência que vai continuar. A gente pode ter a alegria de poder ver que a conselheira da UDIF hoje é uma amiga de todos nós, uma amiga do Fonavide, na verdade, ela é uma amiga de coração do nosso Fonavide, e aí a gente tem um cartãozinho aqui, eu vou ler rapidamente aqui para a conselheira. Saber viver, não sei se a vida é curta ou longa, demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, e isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. Conselheira da UDIF, tocaste os nossos corações durante esses quatro anos, obrigado pelo apoio incondicional e pela amizade. Fonavide, agosto de 2019. Palmas para a conselheira. Obrigada. 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 Muito obrigada. Pessoal do Fona Vídeo, todos aqui, muito, digamos assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou, eu personifico que nada é impossível. Mesmo não tendo a competência, mesmo tendo a dificuldade, eu disse para todos esses meninos, por telefone, sem conhecer, olha, eu sou conselheira da audície, assumi a pasta, não sei nada, me ajude. Então, foi literalmente, a Adriana sabe disso, todos eles aqui, na sua grande maioria, uns eu os conheci depois, mas, enfim, não há barreiras de conhecimento, de habilidade, quando a gente quer. Às vezes, a gente tem o conhecimento, tem habilidade e não quer. Aí não se faz. Mas quando a gente tem, pode não nem ter o conhecimento, mas a gente busca, a gente vai atrás. Então, o que eu estou querendo dizer? É que todos nós podemos. Não tem, não há barreiras. E como eles colocaram? Colocando amor, dedicação, eu falo que a gente engana. Então, a gente engana, e aí a gente tem a capacidade, de certa forma, de contagiar. A gente contagia a própria, no caso aqui, a própria mulher em situação de violência. No fundo, no fundo, nós somos como educadores. Então, se a gente fala baixo, ela vai falar baixo. Se a gente trata com humanidade, ela também vai ver isso. Então, nós somos como educadores. O nosso comportamento é vigiado e é copiado. Então, a vara, eu costumo falar às vezes com... Gente, eu não sei, está gravando mesmo? Mas eu não estou de brincadeira, só para dizer que os funcionários também nos copiam da vara. E aí, nos meninos lá, no meu gabinete, meninos e meninas, eu falo cachorro parece com o dono. Então, tratem bem. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos copiados. Vocês podem perceber, os funcionários da vara têm muito o que a gente é. O funcionário do gabinete tem muito o que a gente é. porque ele tem liderança. E liderança não é quem empurra, é quem puxa. Ou seja, eu não mando ser educado, eu sou educada. Eu não mando ser respeitoso, eu sou respeitosa. É isso. Então, eu agradeço muito a homenagem. Digamos assim, é uma homenagem que, para mim, é superação de obstáculos. Não que eu tenha feito muita coisa, assim, nesse sentido. Então, assim, eu fiz o que eu pude fazer, não o que deveria fazer. Porque, às vezes, a gente não pode mesmo. A gente tem todas as condições, tem querer, mas não tem o poder de fazer. a gente só pode, no caso aqui, eu tenho a esperança de que nós, juntos, podemos. Tudo? Não. Alguma coisa. Mas essa alguma coisa vai servir de base para outras coisas maiores. Então, sempre pense, assim, para outras áreas do conhecimento, um dia após, um dia seguido do outro. Um dia a cada vez, um passo a cada vez. E é isso. Muito obrigada, de coração, aqui a todos. E, enfim, vamos nos unir para nos fortalecer. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.